Acelerando na pista Acelerando na pista Acelerando na pista 3.433 metros, um traçado parecido com um grampo de segurança, a gente vai conferir daqui a pouco. O pole é o cascavelense, é o Marco Romanini. É a segunda prova dele, na primeira que foi em Cascavel, em casa ele venceu de ponta a ponta, e essa é a segunda, e ele sai da pole, garoto de 19 anos. O segundo é o campeão da última temporada, o Fábio Ebrahim, você confere aí o circuito anti-horário, parece um grampo de segurança, um saxofone, enfim. 3.433 metros, é a volta de apresentação. Aí eles vão fazendo a volta, prova de 15 voltas de prova, e o tempo do Marco Romanini, do Paraná, você confere aí, ó. 1.41.196, segundo o Fábio Ebrahim, 1.41.711, Geraldo Sermann, 1.42.202, o quarto, Mário César Bonilha, 1.42.951. Na quinta posição, Rafael Izerra, de 1.13.266, sexto, Mário Ococa, 1.43.269, Algacir Sermann Fidel, sétimo, Marcelo Camacho, oitavo. Aí os oito primeiros do grid de largada. Aí o ronco dos motores. É o campeonato brasileiro de marcas e pilotos, é a quinta etapa. A última foi em Cascavel, essa é a quinta etapa em Campo Grande, no circuito Orlando Moura, circuito internacional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a quinta etapa será em Vitória, é o circuito de rua, hein. Aí eles completando a volta. O carro de número 98, é o último colocado no posicionamento do grid de largada. É o carro do Marcelo Camacho. Portanto, oito carros largando na quinta etapa. Aí o carro Madrinha, eles contornando a sequência de curvas, o circuito internacional de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, Romanini. Carro 8x8, que você vê aí, ó. É o Poli, o garoto de 19 anos, de Cascavel. Presença de muitos pilotos paranaenses. E a presença também boa no campeonato. E até aqui, também, não larga bem posicionado hoje, mas bem colocado no campeonato, que é o vice-líder, que é o Rafael Izerhard, do Rio Grande do Sul. Fábio Braim, é o carro amarelo que você vê aí, posicionando. Na segunda posição do grid, Marco Romanini é o primeiro. Geraldo Sermann, posicionado em terceiro, é o líder do campeonato, Mário César Bonilha. É o quarto, vai se posicionando no grid. Rafael Izerhard, é o vice no campeonato, posiciona ali o quinto carro. Mário Okota, é o sexto posicionado, oito carros no total. Contagem regressiva, o coração fica pulsando em compasso com o piscar das luzes, que sinalizam a largada. Você vê aí, tá vermelho, verde, valendo a quinta etapa do campeonato brasileiro de marcas e pilotos, aqui no National Sports Channel. Isto é esporte! E eles vão esmerilhar. Bem juntos. Esmerilhando na curva. Na primeira curva, curva de número um do Circuito Internacional de Campo Grande. Defende a ponta Marco Romanini. Oito carros largaram. Esse é Camacho. Marcelo Camacho, carro branco de número 98, é o último. É o oitavo colocado. Aí você vê, Romanini, Fábio Ebrahim, Mário César Bonilha, carro de 17, o líder do campeonato passou ali, o Sérgio, o irmão Algacir aí, olha o Algacir, olha o Rafael Izerrado, carro de número 3, já fazendo a ultrapassagem. Campeonato muito equilibrado, hein? Campeonato que tem aí Geraldo Sermann, com 77 pontos na primeira colocação, o carro de número 20. E o Rafael Izerrado, o carro de número 3, é o Viz com 72 pontos. Aí a curva de alta, curva de baixa agora. A parte menor de curvas, de sequência de curvas do grampo. Marco Romanini, é o líder. O circuito que tem um traçado, que praticamente duas grandes retas paralelas, de um formato parecido como um grampo de segurança, um alfinete, um saxofone. Nas extremidades, é que ocorrem aí a sequência de curvas de alta, e sequência de baixa. Aí o desempenho do Marco Romanini. Ebraim, o segundo, o terceiro, Mário César Bonilha. Bonilha que já venceu a primeira prova. Venceu a segunda etapa, aliás. Em Londrina. Mário César Bonilha que está na terceira colocação. Olha o Bonilha aí. Olha o Cerno aí. Esse aí é o Mário Yocota. Paranaense. Carro de número 5. Olha aí! Outra passagem no pelotão intermediário. Enquanto isso, o ponta é Marco Romanini, o garoto de 19 anos de Cascavel, Fábio Ebraim, de Curitiba, é o segundo. Bonilha, de Londrina, é o terceiro. Geraldo Sermão é o quarto, líder do campeonato. Quase escorrega na curva. Esmerilhando na curva. Isso! É mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. Olha aí, a roda no ar, hein? Na parte interna. Da curva, vou saber. Mas a curva com três rodas. Ó, ó, ó. Prensão do Fábio Ebraim, atual campeão, campeão de 2006, em cima do garoto, Marco Romanini, você vê na tela do NSC. E o detalhe é que o Romanini foi pole com um tempo de um minuto, 41 segundos, 196 milésimos, com uma volta só, das duas que tinha direito, porque ele fez a primeira volta, marcou esse tempo, na segunda volta, teve problema de câmbio. E valeu, então, portanto, a primeira volta, não a volta lançada, a volta que você vê no embalo. Aí o líder, Marco Romanini, Fábio Ebraim, segundo, carro amarelo, Mário César Bonilha, vencedor da segunda etapa. Olha aí, a tentativa de ultrapassagem de Iocota, em cima, de Geraldo Sermann. Olha o Iocota aí, carro de número cinco, Mário Iocota. Está aí a ultrapassagem, Mário Iocota. Passa o líder do campeonato, carro de número cinco. Bela ultrapassagem. Tenta dar o troco agora, o Sermann, o líder do campeonato, tenta dar o troco, tenta dar o troco, tenta dar o troco. Os dois juntinhos na curva. Colado, colado, por fora, por fora, espetacular. O líder do campeonato, agora ficou sem a tangência. Defende posição, Mário Iocota, pega espetacular. Olha aí, Mário Iocota agora, defende a posição. Rafael Izerardi vem, é o vice-líder, tentando ultrapassar o líder do campeonato. Olha o pega, do quarto, do quinto e do sexto, colocados na prova. Praticamente, um trem de carro, só uma fila, só um. Um no vácuo do outro. Aí, Mário Iocota. Geraldo Sermann, Rafael Izerard. Bonilha desgarrado, na terceira posição, você vê aí, passando. Aí, é Mário Iocota. É o quarto lugar, o quinto, o líder do campeonato, Geraldo Sermann. O sexto, o vice-líder do campeonato, do gaúcho, Rafael Izerard. E a adrenalina na pista, no circuito Orlando Moura. Circuito Internacional, de Campo Grande. É a quinta etapa, do brasileiro, de marcas e pilotos, para os amigos, do NS60 do Brasil. Olha o Rafael Izerard, agora em cima do Geraldo Sermann. Olha o Rafael Izerard, em cima do Geraldo Sermann. Vem juntos na reta. Vão dividir a curva. Vão esmerilhar na curva. Rafael Izerard, por dentro. Ganha mais uma posição. O vice do campeonato, de marcas e pilotos, o gaúcho Rafael Izerard. Em cima do atual líder do campeonato, Geraldo Sermann. Muito disputado, esse início de prova. Vão para a parte de baixa do circuito. Bela ultrapassagem. Esse é o quinto colocado. Cai agora para a sexta posição, hein. Rendimento não está legal, do rendimento do Sermann. do líder do campeonato. Olha aí. Na reta dos boxes. Na reta dos boxes. Embutiu. Botou por fora. Tenta dar o truco. Rafael Izerard, agora tem a preferência da tangência de curva. Defende a posição. Fecha a porta, Izerard. Mais uma curva. E a tocada de Rafael Izerard, carro de número 3. Perseguido agora, por Geraldo Sermann. Carro de número 20, pelo irmão, Algacir Sermann. Caio Rafael Izerard. Equipe Arias Motorsport. Volkswagen Voo. Volkswagen Gol. E atrás dele, Geraldo Sermann. Volkswagen Gol também. Nakazumi Motorsport. Motorsport. Aí o segundo colocado da prova. Fabio Ibrahim de Curitiba. Curitiba era o Fabio Ibrahim. E aí o garoto Marco Romanini, líder da prova. Vai na tangência, na sequência de curvas. Parte sinuosa do circuito. Vai agora para a reta dos boxes. A reta de largada. Rasga a reta. Rasga a reta. O líder da prova, Marco Romanini. Conseguiu se distanciar um pouquinho do Fabio Ibrahim. Esse aí, é o terceiro colocado da prova. Mário César Bonilha, de Londrina. O quarto colocado que você vê agora ali, é Mario Cota. Carro de número 5. É a vontade de superar a cada segundo. Crescer em uma prova. Tem uma profundidade muito maior do que mostrar uma técnica cada vez mais apurada no volante. É a disputa do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. Quinta etapa. Olha o Fabio Ibrahim aí, Carro amarelo e preto. Atual campeão. Conquistou em 2006. Não faz uma boa temporada, não. Não faz uma boa temporada, não. Até aqui, nesta quinta etapa. Bem pontuando, mas a briga no campeonato aí está com. entre o carro de número 20 em geral do Sermon e o Rafael Iserrad. E o Mário César Bonilha, que é o carro que você vê aí agora, ocupa a terceira posição no campeonato. E é terceiro lugar na prova. A posição do Fabio Ibrahim no campeonato. É o quarto colocado no campeonato. Carro que ocupa a segunda posição na prova. Esse carro amarelo aí, ó. Mais uma volta completada. Total de 15 voltas na quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos em Mato Grosso do Sul. Circuito Internacional de Campo Grande. Olha, Geraldo Serba colocando por fora, tentando dar o troco em Rafael Iserrad. fecha a porta de novo. Vai fechar a porta. A tangência do Rafael. A tangência do Rafael. Tenta por tenta agora. Fica difícil nesse ponto aí a ultrapassagem. E vai chegando o irmão do Geraldo, o Algacir, carro de número 10. Esse é o 20. O que está atrás dele é o carro do irmão, o Algacir Sermon. Aí o desempenho, uma tocada do Rafael Iserrad. E os irmãos, Sermon atrás. Seis voltas no total de 15. Marco Romanini, carro de número 88 é o primeiro. Fabio Hebraim, carro de número 33 é o segundo. Mário César Bonilha, o carro de 17 é o terceiro. O Rafael Iserrad é o quinto. Esse é o sexto, o Geraldo Sermon. E o Algacir é o sétimo. Olha, detalhe, hein? O detalhe. O irmão agora passa na frente. O Algacir é o carro do líder do campeonato. O Geraldo Sermon não está legal. Esse carro de número 20 aí, não está legal não. O Algacir assume a posição do irmão. Algacir Sermon. E aí, você vê, um terço de prova, a entrada do Safety Car. Ao Safety Car aí. Os carros vão se infileirar novamente. Romanini, Hebraim, Bonilha, Iocota. e o Rafael Iserrad. Que perdeu uma posição ali. O Gaúcho Iserrad fica de número 3. Está aí a volta do Safety Car. É do regulamento. Existe uma pontuação. Para quem chega, depende da colocação nesse um terço de prova. E acrescentada essa pontuação com o pódio no final. Aí a bandeira amarela, Safety Car na pista. Total de 15 voltas dessa prova. É a quinta etapa do brasileiro de marcas e pilotos aqui no National Sport Channel. Isto é esporte. E sempre reiterando aos amigos assinantes do NS100 do Brasil. Além do brasileiro de marcas e pilotos, que os amigos assinantes estão curtindo aí na quinta etapa o Stock Car Júnior, a Copa Clio, o Endurance, Moto Velocidade aqui no National Sport Channel. É o automobilismo e o motociclismo brasileiro sendo prestigiados no NSC. Circuito Orlando Moura. Circuito Internacional de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Ainda a bandeira amarela. Marco Romanini. É a segunda participação dele no Campeonato Brasileiro de Marcas, hein? De Marcas e Pilotos. Ele não participou. Está participando dessa quinta etapa, participou da quarta. E das três primeiras ele não teve a oportunidade de participar, não se inscreveu. Disputava o Campeonato Regional, Campeonato Paranaense de Marcas e Pilotos. E na primeira participação conseguiu a vitória em Cascavel. Olha aí, olha aí! A tentativa de Fábio Ebrahim por dentro. O toque marca o Romanini defendendo a liderança. Fechou a porta o Romanini. Para completar. Enfim, a segunda participação na primeira foi pole ganhou de ponta a ponta em Cascavel na cidade dele e agora saiu na pole está defendendo a liderança até agora na prova o Marco Romanini. E olha, depois do toque da fechada no Fábio Ebrahim o Fábio Ebrahim ficou para trás ele abriu e encostou de vez o Mário César Bonilha e o Iocota, hein? E o Mário Iocota embutidos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Você vê o toque aí, ó. Ele fechou a porta mesmo do Fábio Ebrahim. Você vê a batida. O carro amassado a lateral esquerda do Fábio Ebrahim. Agora a ultrapassagem. Agora a ultrapassagem. Agora a ultrapassagem. Foi o troco. Mário César Bonilha ultrapassou o Fábio Ebrahim e o Fábio Ebrahim deu o troco. Olha esse pegue espetacular. O Rafael Izerrat por fora. embutiu agora o Algacir e o Geraldo Sermon, os irmãos Sermon da mesma equipe da Kazumi Motors. E Rafael vai por dentro. Um pegue espetacular. Balança, balança, balança e não sai da pista, Rafael Izerrat. Ele que é sempre ousado. Ele que é sempre atrevido. Os três na reta dos boxes merilhando, esmerilhando, vão esmerilhar. Quatro carros, agora três. Bonilha, Ebrahim e Iocota. Fritura de pneu, fecha a porta, Bonilha. Fecha a porta, Bonilha. Romanini, é o líder. Opa! Levantou poeira agora o Geraldo Sermon lá atrás, hein? Olha o Geraldo Sermon aí, ó. Carro de número 20, líder do campeonato. Uma corrida que não está sendo muito feliz para ele não, hein? Luta, luta. Com muito brilho, com muito esforço, mas o carro não está ajudando. Fábio Ebrahim vai tentar por dentro. Carro amarelo em cima do Bonilha. Fecha a porta, Bonilha. Fecha a porta, Bonilha. Romanini. Bonilha é o segundo. Mário Cesar Bonilha. É o segundo. Atrás, Fábio Ebrahim. Colado, coladaço, coladaço, coladaço. Abriu. Abriu. São três carros. Vão dividir a curva. Tenta por dentro. Tenta por fora, Ebrahim. Para-choque solto. Depois do choque com o líder da prova, Marco Romanini. E esse mesmo vai tocando, faz a curva por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Espetacular! A ultrapassagem de Fábio Ebrahim. Lindo a ultrapassagem. Fecha a porta, Ebrahim. Fecha a porta de Bonilha. Pega sensacional, hein? Que corrida sensacional. Muito disputada essa corrida. É a quinta etapa do Brasileiro de Marcas e Pilotos. A alternância de posicionamento. Tirando o líder, que é o Marco Romanini, que foi pôr e que largou na frente, está na frente. É uma briga sensacional e incessante. Olha aí. Fábio Ebrahim defendendo. É a pressão de Bonilha lá atrás. Mariocota também fica pressionando. É o 33, é o 17, é o 5. É o 2º, é o 3º e o 4º colocados. 9 voltas. Marco Romanini é o 1º. Fábio Ebrahim é o 2º. Mário César Bonilha é o 3º. Mariocota é o 4º. Algacir Sermann é o 5º. O irmão geral do Sermann é o 6º. Rafael Izerrat na 7ª posição e Marcelo Camacho na última posição. Teve problema o Izerrat, hein? Rafael Izerrat deve ter batido o carro, alguma coisa assim, rodado, porque ficou para trás. Tentando fazer uma corrida de retração, você vê aí. Olha o Rafael Izerrat, vice-líder do campeonato. É o Brasileiro de Marcas e Pilotos. É o Brasileiro de Marcas e Pilotos. Olha o Iocota. Iocota. Iocota forçando agora. Em cima do Bonilha. Bonilha fecha a porta. Iocota faz outro traçado. Lindo. É um balé. É um balé no Brasileiro de Marcas e Pilotos. Esmerilhendo na curva. O 2º, 3º e 4º colocados à prova. Vamos para a curva de alta. Vamos para a curva de alta. A subida. Bonilha passa. Mário César Bonilha. Atrás dele, Iocota. Frita o pneu. Faz a curva com 3 pneus. No asfalto e um no ar. Olha só. O pega. Forçando agora a Mário Iocota. Está forçando. Forçando o erro do Mário César Bonilha. Fábio Ebraim conseguiu uma folga agora. O carro amarelo que você vê aí. O carro de número 33 que ocupa a 2ª posição. Bonilha é o 3º. Iocota agora tenta por... Por dentro. Vai forçar. Vai fechar a porta a Mário César Bonilha. Geralmente o pessoal força nessa aí. Que é a primeira curva. Após a reta dos boxes. Mas é difícil a ultrapassagem nesse ponto. Vão na zebra. Além da zebra. Vão na grama. E aí o líder. Tocada tranquila. Marco Romanini. Uma revelação na temporada, hein? No Marcas e Pilotos. O garoto de Cascavel. 19 anos. É a 2ª prova dele. A 1ª ele já ganhou. De ponta a ponta. A 2ª. Foi pole e está na ponta. Vão rasgar a reta. A reta oposta. É o circuito Orlando Moura. Circuito Internacional de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. O Fabio Ebrahim vem colado. Bonilha atrás. Mariocota. Caiu o Algacir Sermann. Vai se defendendo como pode, hein? O Fabio Ebrahim, hein? Vai se defendendo o Fabio Ebrahim. Segundo colocado na prova. Carro amarelo e preto que você vê aí. De número 33. Bonilha tenta botar pressão. Bonilha tenta botar pressão. Olha aí. Praticamente um carro só. Desdobrado em dois. Mariocota faz o traçado diferente. Ele que ocupa a 4ª posição. Fecha a porta Bonilha. Não é bobo? Fecha a porta. Vai por fora. Vai por fora. Vai por fora. Vai ficar sem tangência. Vai ficar sem tangência. Agora permitiu. Mariocota. É espetacular. Ultrapassa Bonilha. Ultrapassa Bonilha. Bonilha forçou demais por fora. Sobrou um espaço por dentro. Espaço interno da curva na tangência. Para o Mariocota. Que você vê aí o carro de número 5. Muita briga. Pela 2ª, 3ª e 4ª posição na prova. Ó. E o pega continua. E o pega continua. O show desses três aí. O segundo, o terceiro e o 4ª colocados na prova. Flávio Ebrahim. Mário César Bonilha e Mariocota. E na frente, Romanini. E na frente, a tranquilidade do Romanini. Carro de número 88. Olha o Ebrahim. Olha o Ebrahim. Na curva de alta, na subida. Segura na tangência. Na curva de baixa agora. Fecha a porta. Os três colados. É o 2º, o 3º e o 4º colocados. Vamos entrar na fase da corrida. Que é a fase final da prova, hein. Minha fase de decisão. E não está nada decidido. Na 2ª, na 3ª e na 4ª colocação, não. Mariocota por fora. Mariocota por fora. Mariocota por fora. Vai ficar sem a tangência. Vai ficar sem a tangência. Vai fechar agora. Fábio Ebrahim. Fecha a porta, Fábio Ebrahim. Curva de baixa. Um pega espetacular pela 2ª e 3ª. Posição aí, ó. Você vê. É o 2º, o 3º e o 4º colocados. Desgarra um pouquinho agora Fábio Ebrahim. Carro amarelo de número 33. E a tranquilidade do líder passando aí na tela do NSC. A pressão do Mariocota. Agora é a hora. Agora é a hora. Na reta oposta. Agora é a hora. Antes da curva. Vai, Mariocota. Por fora. Por fora. Por fora. Por fora. Por fora. Fica difícil agora. Vamos para a curva de alta. E olha. O para-choque do carro do Ebrahim. Você vê aí, ó. Balança, balança, balança como uma vela de um navio. Ao sabor do vento. E da velocidade do carro de número 33 do Fábio Ebrahim. Você vê, ó. Balança, balança, mas não cai. É a tocada do Fábio Ebrahim, do Mariocota, do Mário César Bonilha. Ele que começou muito bem, pressionando o Marco Romanini. Teve o choque. O toque. Olha, 14 voltas. Aí. Marco Romanini é o primeiro. Fábio Ebrahim é o segundo. Mariocota é o terceiro. Mário César Bonilha é o quarto. E Geraldo Sermann é o quinto. Rafael Ezerrat subiu uma posição. Três. É o Gassi Sermann. Sete. Mário Camacho. Marcelo Camacho. Na oitava posição. É a última volta da prova. Total de voltas, 15 voltas. Estamos, portanto, na última volta da prova. Vai tocando tranquilo o líder da prova, Marco Romanini. Olha. Vai tocando na ponta dos dedos. E se levar, é a segunda vitória em duas corridas. Impressionante, hein? É a segunda participação em duas corridas do Marco Romanini. Os três brigando pela segunda posição da prova. Mariocota por fora. Fecha a porta a Fábio Ebrahim. Vai para a curva de alta. Escorrega bonito na tangência da curva. Esse é o atual campeão. Campeão de 2006. Defendendo o título. Levantando a roda traseira. A roda esquerda. Este é Marco Romanini. Vai receber a bandeira quadriculada. Ele vai receber a bandeira quadriculada. Ele vai vencer. Ele vai vencer a quinta etapa. Rasga a reta dos boxes. Vai para a última volta. Contorna. A parte sinuosa do circuito. E aí. Fábio Ebrahim defendendo a posição. Mariocota tem que atacar agora. Não tem mais volta depois, Mário. É a última volta da prova. É a última volta da prova. É agora ou nunca, Mariocota. E Fábio Ebrahim vai defendendo. Heroicamente, diga-se de passagem. Grande corrida do Fábio Ebrahim. Hoje sim, uma grande corrida do Fábio Ebrahim. E hoje, uma corrida não tão boa. Do Izerá, vice-líder do campeonato. E do Geraldo Sermann, o líder do campeonato. O atual líder. Aí, o Mário César Bonilha. Os três. É a última tentativa do Iocota. Vai dançando atrás do Fábio Ebrahim. Fecha a porta, Fábio Ebrahim. Vão para a curva de alta. Vão subir. Vai agora para a parte travada do circuito. Da sequência de curvas travadas, curvas de baixa. Vai o Fábio Ebrahim. Vai o Mário Cota. Esse é Mário César Bonilha. Esse é o quarto colocado da prova, hein. Olha aí. Ele vai rasgar a reta dos boxes. Ele vai rasgar. Mário Cota colado, colado, colado. Bonilha também. Defende a posição. Defende a posição. Fábio Ebrahim. É o carro de número 83. Segurando aí a segunda posição. E ele que largou na segunda posição na prova. No grid. Com 1 minuto 41 segundos e 715 milésimos. A diferença para o Romarini foi quase de meio segundo. E foi o Poli com 1 minuto 41 segundos e 196. Quase não. Foi mais de meio segundo. E aí o Geraldo Sermann largou na terceira posição. E está lá atrás. O Bonilha que está aí, ó. Em terceiro agora. Tentando ultrapassar o Yocota. Largou na quarta posição no grid. Está na quarta posição na prova. Rafael Ezerrat. Largou em quinto. E está lá atrás. Yocota que está bem. Fez uma bela corrida. Opa! Eu fui falar do Yocota agora. Tomou agora. Ultrapassagem. Mário César Bonilha. Mário César Bonilha numa tomada de curva errada do Yocota. Assume a terceira posição. Mário César Bonilha, hein. Bela ultrapassagem. Bela ultrapassagem do Bonilha. Carro de número 17. Bobeada. Yocota vai dar troco. 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 Emparelhou. 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 Foi por outro traçado. Outra trajetória. Fecha a porta agora. O Ebrahim fecha o Bonilha. Fecha a porta. Mário César Bonilha. Bobeada do Mario César Bonilha. Assume a terceira posição da prova. Ele que venceu a segunda etapa. Lembrando para os amigos do NSC. que a próxima etapa será em Curitiba. Em Curitiba não. A próxima etapa será em Vitória no circuito de rua. Vitória. Circuito de rua de Vitória. Espírito Santo. Olha aí. Marco Romanini passando no fundo da... aqui no primeiro plano da tela. Aí o Fábio Ebrahim defendendo posição. Bonilha botando pressão. Mário César Bonilha 17 botando pressão no carro amarelo do Fábio Ebrahim. Está em carro de número 33. Defende posição o Fábio Ebrahim. Bonilha agora vai botando pressão. Bonilha está botando pressão. Tentando obter a segunda posição na prova. E aí o líder. 18 voltas. Romanini. É o primeiro. Ebrahim é o segundo. Bonilha é o terceiro. Yocota é o quarto colocado. Sermon é o quinto. Yserrat é o sexto. Portanto, o líder do campeonato. que é o Geraldo Sermon. Está na quinta posição. E o sexto na prova. É o vice-líder do campeonato, o Rafael Yserrat. Realmente, foi uma corrida muito feliz. Não foi uma corrida muito feliz para o Yserrat e nem para o Sermon, para o Geraldo Sermon. Romanini. Ebrahim. Bonilha. Outra trajetória. Outro traçado. Especulando ali a segunda posição. Avisando, olha. Não vacila não. Não erra não. Uma tangência um pouco mais ousada do Bonilha agora. Curva de baixa. Frita o pneu. Encosta. Chega a encostar no Ebrahim. Tentou por dentro. Fecha a porta. Ebrahim. Vai atacar agora, hein. Parece que agora que Mário César Bonilha vai atacar de vez. Vai se segurando como pode na segunda posição, Fábio Ebrahim. No vácuo. Mais que no vácuo. Colado. Colado. Literalmente colado. É um corpo só. Os dois carros. Dançou para lá. Tentou por dentro. Escorregou. Fritou. Rodou. Mário César Bonilha. Levantou a poeira. Esmerilho na curva. Ficou para trás. Tem que voltar. Levanta a poeira. Dá volta por cima. Mário César Bonilha. Abusou. Abusou. Mas tinha que tentar. Opa. 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 A pancada agora. Do Fábio Ebrahim. Do Mário Cotto. E ele vai voltar. Levantaram poeira. É a briga. Espetacular pela segunda posição. E parece que ficou bom. A coisa ficou legal, hein. A coisa ficou legal para o Mário César Bonilha. Olha. E a roda. A roda de Yocota. Olha a roda de Yocota. Olha a roda do Yocota. A roda direita dianteira. Sensacional esse final de prova quinta etapa. Do brasileiro de marcas e pilotos. Ficou barato para você, hein. Fábio Ebrahim. Rodou. Quicou. Na grima. Saiu da pista e voltou. E aí, ó. Líder tranquilo. Redondo na frente. Foi o pole de ponta a ponta. Marco Romanini. Bela prova. Bela prova. É a quinta etapa. Você revela. Ó, 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 ó. Quicou, quicou. Segurou. E ainda tomou. Só que rodou e segurou. No braço. No braço rodou e voltou. Esse é o Fábio Ebrahim. Olha. Olha. Veja só. E aí o choque. E ele segurou e foi. E não foi a primeira pancada que ele levou na prova, não, hein. Segurou no braço. Segurou no braço o Fábio Ebrahim. Belíssima corrida do carro amarelo de número 33. Foi na raça. No braço, hein. E vai se sustentando na segunda posição. Esse aí tá tranquilo. Foi o pole, foi o melhor. Colocado na lagada. De ponta a ponta. É a última volta. Vai levar. Vai levar. Tocando com tranquilidade. Na ponta dos dedos. Nessa bela prova. Aí o Marco Romanini. 19 anos. Cascavel. Segunda prova. No campeonato. E a segunda vitória. Impressionante. 100% de aproveitamento. Aí a tocada do Romanini. Passeando no circuito internacional de Campo Grande. Vai na curva de alta. Ninguém a incomodá-lo. E fica a expectativa para a colocação. Do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto, né. Essa briga que teve aí na corrida. Que foi a tônica dessa corrida da quinta etapa. Que foi a briga entre o Fábio Ebraim, o Mário César Bonilha e o Mário Cota. Vai receber a bandeira quadriculada na tela do NSC. Marco Romanini. Vence a quinta etapa. Garoto de Cascavel. 19 anos. Fábio Ebraim é o segundo colocado. Bela corrida. Uma corrida com raça do atual campeão. Aí, a vitória do Marco Romanini. Quinta etapa. Grande prêmio de Campo Grande. Circuito Orlando Moura. É o vencedor. É a segunda prova dele. E vai com isso, conquistando aí. Vai chegando A volta agora de comemoração do Barco Romanini. Olha. Teremos mais corridas, hein. E ele veio. Venceu. Das cinco provas, ele participou de duas. E venceu as duas. Tá aí. Final de prova pro Marco Romanini. Segundo colocado, o Fábio Ebraim. Bela corrida. Belíssima corrida. Mário César Bonilha. Chega em terceiro. Vai ficar com 71 pontos. E aí, a expectativa é pro terceiro colocado da prova. Mário César Bonilha. Segundo é o Ebraim. O Geraldo Sermann. Chega em quarto. O Sermann chega em quarto. Não deu pro Iocota completar a prova. Porque você viu o pneu do Iocota. Depois do choque que ele teve com o Ebraim. Né. Não tinha condição de ficar na prova. Fez uma belíssima corrida do Mário Cota também. Ele que largou na sexta posição. Disputou a segunda posição até o final. E teve a batida o choque. Não teve como evitar com o Fábio Ebraim. Mas não deu pra ele. Tá aí, portanto, ó. Fica assim. O Geraldo Sermann, que ficou em quarto lugar nessa prova. Na quinta etapa. É o líder do campeonato com oitenta e sete pontos. Tá certo? O Rafael Izerrat, que ficou em quinto nesta prova no Circuito Internacional. Você vê aí a largada. Ele fica agora com a vice-liderança do campeonato com oitenta e um pontos. E aí a largada. A largada. Marco Romanini assumindo a ponta. Saiu na ponta. Foi o pole. E o Ebraim pressionando, ó. Foi o início da prova. Foi o pega. No início da prova. O carro amarelo. Em segundo. No grid. E pressionando o primeiro colocado, o pole. Aí a volta. A primeira curva. E aí. Começou o talento. Do Marco Romanini. A ser apresentado aqui no Circuito Internacional de Campo Grande. Nesta aí. Que é a quinta etapa. A segunda prova dele. Começou a se distanciar. Do segundo, do terceiro, do quarto colocado. E aí o pega. As ultrapassagens. Luiz Errado. Vice-líder do campeonato. Ultrapassando o líder do campeonato. O Geraldo Serma. Não foi uma corrida legal para os dois. Não foi. Não foi mesmo. E aí a grande corrida também do Fábio Ebraim. Muito boa corrida desse carro aí, ó. Do atual campeão, campeão da última temporada, o Fábio Ebraim. Aí o toque, a fechada do garoto Marco Romanini defendendo a posição em cima do Fábio Ebraim. Foi a tentativa de ultrapassagem do Fábio Ebraim para assumir a ponta. E aí ele tomou ali uma fechada. O Romanini defendeu a posição. E ele ficou aí no segundo lugar. E aí que foi uma briga sensacional na prova. Aí que foi o grande espetáculo dessa prova, dessa quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. A briga do Bonilha. Uma hora era o Bonilha, a outra hora era o Yokota. Os três. Brigando sempre. Pela segunda e pela terceira posição. E o Ebraim defendendo. Aí a ultrapassagem espetacular do Mário César Bonilha. Aí a rodada, a tentativa agora do Bonilha. Tentou a ultrapassagem do Ebraim. Rodou, ficou, levantou poeira. Esmerilhou na curva. E ficou na brita. Mas voltou. Voltou no braço. Olha a rodada aí. Perdeu a tangência. Na saída da reta dos boxes. Na curva ele tentou a ultrapassagem. E aí você vai ver. Olha só. Vai quicando, quicando, quicando o carro do Ebraim. O choque, a pancada. Yokota não tinha como parar. Mas ficou pior pro Yokota. Yokota ganhou essa posição, mas foi parar. Levantou poeira, foi parar no mato. Impressionante. Olha a pancada que o Ebraim recebe. E ele segura no braço. Roda, volta. Olha Yokota levantando poeira e catando grama. E volta, hein? Ele volta também no braço, ó. Volta no braço. Ele faz um cross ali. Só que o pneu não resiste. E aí, não dá pra pontuar, infelizmente. Uma corrida até... Essa situação aí, muito boa do Mario Yokota. Carro de número 5. Aí a chegada do Romanini. Vencedor da quinta etapa. O garoto de Cascavel. Quinta etapa do campeonato brasileiro de marcas e pilotos. Aqui, na tela do National Sport Channel. Bela prova. Muitas alternativas. Alternança de posições. E aí, uma prova vibrante para os amigos de todo o Brasil. As imagens do Autódromo Internacional de Campo Grande. Circuito Orlando Moura. E a festa do pódio. Do brasileiro de marcas e pilotos. Próxima etapa em Vitória. Circuito de rua, hein? Tá aí. Tá aí a festa do pódio. A entrega da quinta etapa do brasileiro de marcas e pilotos, hein? Vai receber ali pela quinta posição. O Rafael Izerhard. Ficou em quinto. O gaúcho, que é o vice-líder do campeonato. Agora com 81 pontos. Tá aí o Izerhard. Foi uma corrida muito feliz. Não tá com a cara muito boa, não. A quarta posição vai ficar para o Geraldo Sermann, que é o líder do campeonato. Com 87 pontos. Também não tá com a cara muito dissatisfeito. Não foi uma corrida como ele esperava, não. Tá de macacão branco ali no quarto lugar ali. Do pódio recebendo agora a premiação. Do Geraldo Sermann recebendo aí pela quarta posição. A terceira posição do Mário César Bonilha. Você vê aí, ó. Uma mão na cintura. Bonezinho preto. Fez uma belíssima corrida também o Bonilha, hein? Brigou ali pela segunda posição. Tentou outra passagem. Rodou. E vai receber a premiação. Mário César Bonilha, que agora fica em terceiro no campeonato com 71 pontos. Tá aí. Na segunda posição. Uma belíssima, mas uma belíssima corrida. O Fábio Ebraim. Macacão verde claro. Você vê aí. Vai receber a premiação. Segundo colocado. Ele que é o quarto no campeonato desse ano. Ele que ganhou no ano passado. Fábio Ebraim. Belíssima corrida. Bela corrida, viu, Fábio? E aí. A surpresa da temporada. É a segunda prova e a segunda vitória. Marco Romanini. O primeiro colocado. Tá aí. Parabéns pra você, garoto. É a festa do brasileiro de marcas e pilotos aqui na tela do National Sport Channel. Isto é Esporte. Levanta a poeira. Acelerando na pista. Hoje não tem pra ninguém. O asfalto é cinza. A direção vai além. Sou a força do peito que te leva à frente. No cockpit do meu carro, sempre estou prendido. Com a chegada em vista, eu penso fundo na ré. O gero vai a mil. Hoje o fórum espera. Intensidade e adrenalina viram.